Olá, bom dia! 12 de maio de 2022 e aqui no YouTube a gente tem mais tempo para debater os principais assuntos do dia. Hoje é o dia da enfermagem e aqui cabe o reconhecimento aos profissionais que atuam como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem que possam ser valorizados, afinal eles são essenciais para o funcionamento de uma rotina de um hospital. Agora vamos trazer os detalhes dos destaques do dia que já foram ditos lá no Instagram. Se você ainda não segue arroba blog Diego Emir lá no Instagram e aqui você já sabe, pode curtir, compartilhar e se inscrever. Olha só, a bancada maranhense no Congresso Nacional destinou mais de 360 milhões de reais através do orçamento secreto. Esta informação foi revelada hoje pelo Jornal Globo após ter acesso à documentação enviada pelos parlamentares ao STF na última segunda-feira, após determinação da ministra Rosa Weber, que quer saber quanto cada deputado federal, quanto cada senador recebeu do orçamento secreto. Ainda não foi informada em sua totalidade o valor. No entanto, já temos uma ideia. De acordo com as primeiras informações, 30% do total já foi revelado e o Maranhão nesse nesse bolo todo recebeu 360 milhões. O recordista foi Pedro Lucas Fernandes, que destinou 95 milhões de reais aí através do orçamento secreto. Representa praticamente, na verdade, mais de um quarto do total da bancada maranhense. Ou seja, ele destinou mais de 25% do total. Pedro Lucas mostrando força aí no Congresso Nacional, no governo federal, ao lado de Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, quem mais destinou em menos foi Aloysio Mendes, com mais de 70 milhões. Mas Aloysio já é natural, afinal, ele está ali ao lado de Bolsonaro. Seis deputados federais maranhenses não revelaram ou não disseram se indicaram ou não indicaram. Dentre eles são André Fufuca, Márcio Gerri, Rubens Júnior, Zé Carlos, o deputado Ed Lázio, não informaram o valor. Assim como o deputado federal Josimar de Maranhãozinho não revelou na destinação de suas emendas. O Bira do Pindaré foi o único que revelou que não indicou nada. Ou seja, dos 12 que já revelaram, ele foi o único que não indicou nada. Dentre os senadores, a única que revelou que recebeu emenda, na verdade, que indicou emenda parlamentar com a Elisiane Gama, que destinou mais de 22 milhões. O Herberton Rocha e Roberto Rocha não responderam o ofício do STF para indicar se receberam ou não emendas. Se receberam, qual o valor. E olha só, aqui em São Luís, o vereador Ribeiro Neto quer transformar a brincadeira queimado em prática esportiva. Queimar é uma brincadeira que é feito aí em muitas comunidades de São Luís. Quem não brincou de queimado na escola ou na rua, mas transformá-la em prática esportiva já é questionável. E aí já começa a ter um debate. Será que ele vai querer até financiamento público para patrocinar ditos atletas do queimado? Bora saber como é que vai ficar essa situação. Lembrando que ela tem que tramitar na Câmara de Vereadores, tem que ir para o prefeito, para o prefeito sancionar. Se não sancionar, volta para a Câmara Municipal. Mas o que você acha? Queimado deve virar esporte aqui em São Luís. E olha só, café, cenoura e tomate. Na verdade, cenoura, tomate e café foram os itens que ficaram mais caros da cesta básica do brasileiro nos últimos 12 meses. O aumento chega de 178%. A cenoura chegou a custar mais de R$ 15,00 o quilo em vários grandes centros da capital do país. Em São Luís, na capital maranhense, o preço ficou acima dos R$ 12,00. A inflação parece ainda bem galopante e também preocupante. E olha só, ontem na Copa do Brasil, os quatro grandes confirmaram favoritismo e se classificaram. O Flamengo bateu o Juazeirense por 2x1 e avançou de fase. O Corinthians venceu com tranquilidade e a portuguesa também avançou. O Flamengo venceu por 2x0 o alto do Piauí e o Fluminense bateu o Vila Nova de Goiás por 2x0. Os quatro grandes são classificados, assim como também o time do Ceará. Hoje tem mais. Hoje tem São Paulo em campo. E a gente fica por aqui. Sempre agradecer a sua audiência e, claro, convidando para você acessar o site de lmi.com. Um grande abraço! E aí E aí E aí E aí